Saudações zoológicas, pessoal! E aí? Eu sou Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é aluno das Ciências Naturais na UNB, bem-vinda, bem-vindo a essa aula para vocês. Mas se você não é, obrigado pelo prestígio. Bem-vindo também, fica à vontade, porque esse espaço também é para você. Vamos começar a falar sobre os anelídeos pela grande contribuição que eles deram aos animais, como a gente tem feito aí nas últimas videoaulas. Essa grande contribuição nos anelídeos foi a segmentação do corpo. Na verdade, essa segmentação apareceu várias vezes ao longo da evolução do nosso grupo, incluindo nos anelídeos, atrópodes e na gente também. Essas coisas que evoluem independentemente várias vezes, com frequência, são, em geral, coisas valiosas em termos adaptativos. A segmentação do corpo, a metameria, é a repetição das partes do corpo ao longo de um eixo longitudinal, da cabeça até a cauda do animal. Esses segmentos, em geral, refletem órgãos derivados da mesoderme, ou seja, músculos, órgãos excretores, órgãos do sistema circulatório, nos vertebrados, por exemplo, ossos. E quando você olha para uma ninhoca e vê aqueles anéis ao longo do corpo dela, isso são os metâmeros, isso que você está vendo. A mesma coisa quando você vê uma ninfa de barata, daquelas que ainda não tem as asas, depois de você sentir nojo, obviamente, você pode admirar os lindos metâmeros que recobrem o abdômen desse animal. Uma amiga que é zoologa costuma dizer que a barriga de tanquinho de um cara mais sarado é uma evidência da metameria humana, mas as vértebras, as costelas do nosso corpo também são evidências de metameria. As principais vantagens da metameria são proporcionar uma locomoção mais eficiente, porque os metâmeros, quando eles se contraem independentemente, eles isolam o movimento do corpo num determinado somito, um pedaço só do corpo do animal. Se houver uns apêndices ligados a esses somitos, então fica mais eficiente ainda. É o que a gente vê, por exemplo, nos poriquetos, que tem as cerdas ao lado dos corpos, ou nos crustáceos, que tem aqueles parapórios, tem aquelas estruturasinhas pares ao longo de cada somito, ou nas perninhas de uma ceitopeia, por exemplo. A outra vantagem é que com o corpo formado de várias pecinhas iguais, existem peças sobressalentes para você transformar sem ter uma perda muito grande. Caso uma dessas pecinhas sofra uma mudança na sua função, outras peças iguais podem continuar realizando o mesmo processo biológico original, sem uma perda muito grande para esses animais. Enquanto que essas peças que estão sofrendo mudanças podem participar de uma evolução, é o que a gente mais na frente vai conhecer como tagmatização, principalmente nos artrópodes. Os anelídeos são cerca de 15 mil espécies de animais, com larva trocófora, portanto lofotrocozoa, com corpo bilateralizado, bastante encerfalizado, formando uma cabeça bem definida, especialmente em alguns poriquetos livre-nadantes. Duas sinapomorfias principais do grupo são a metameria e a presença de cerdas quitinosas, parecem uns cabelinhos ou uns espinhos de quitina na lateral do corpo. E eles são as minhocas, as sanguessugas e os poliquetos, que são animais majoritariamente marinhos, com cerdas longas. A maioria das espécies de anelídeo é marinha ou de água doce, mas a gente sabe que existem algumas espécies de minhoca em solos úmidos, fora da água aí mesmo. Os anelídeos vêm frequentemente englobando grupos até recentemente vistos como filos inteiros, que eram separados. Duas aquisições ao filo que foram realizadas relativamente recentes são os pogonóforos, vermes batom, que a gente chama. São uns animais super esquisitos, parecem mesmo um batom, é um tubinho branco com uma ponta rosa ou vermelha que sai e entra ali de dentro. E ocorrem aí em fontes hidrotermais. E os equiúros, que são os vermes amendoim, os organismos que vivem associados aí ao bentos, vivem associados a conchas de outros animais, por exemplo, a bolachas da praia. A respeito da biologia desses animais, os anelídeos possuem um celoma bem desenvolvido, ao contrário dos moluscos, que a gente falou agora há pouco. Eles são cheios de líquidos, servem como um esqueleto hidrostático para ajudar na sustentação do corpo desses animais. Quando a gente fala em esqueleto hidrostático, isso não parece grande coisa, né? Um esqueleto baseado em água, né? Que firmeza isso dá. Mas quando a gente pensa num balão murcho e depois a gente enche ele de ar, fica claro que um fluido pode tornar um objeto, desde que a capa dele seja flexível, tá? É numa estrutura bastante dura, tá? No nosso corpo mesmo, nós temos um órgão que fica até bastante rígido, graças à entrada de sangue, de fluidos corporais dentro dele. A parede do corpo dos anelídeos é formada por uma camada de músculos longitudinais, que vão fazer esse animal se estender ou se contrair, se encurtar, mas também transversais, que vão fazer esse animal ficar mais fino ou mais largo, tá? Isso permite uma riqueza muito maior de movimento do que a gente vai ver em outros grupos, por exemplo, os nematóides, que a gente logo vai falar a respeito. A parede do corpo é revestida por cerdas, que a gente comentou agora há pouco, mas também por uma cutícula úmida, que permite realização de respiração cutânea, certo? Nos moluscos, o sistema digestório é completo, indo da boca até o ânus, e muitas espécies de poliquetos são predadoras. Outras tantas têm umas coroas de tentáculos que eles usam para filtrar alimento na água, então são filtradores. As minhocas, a gente sabe que ingerem terra, mas se alimentam da matéria orgânica presente ali, tá? Nenhuma minhoca consegue se nutrir, nenhum animal consegue se nutrir de minerais, né? Eles precisam de matéria orgânica. E as sanguessugas, bom, as sanguessugas sugam sangue, né? Em geral, a gente sempre pensa nisso, mas elas também são várias espécies de predadores aquáticos. Nesse grupo, a respiração pode ser cutânea ou pode acontecer nessas coroas de tentáculos que eu descrevi aí para vocês. A circulação nesses animais é uma circulação fechada, já com vários tipos diferentes de pigmentos para carregar o oxigênio, inclusive a hemoglobina. O sangue desses animais é bombeado por uma série de corações múltiplos, cada um num segmento do corpo desse animal, e é filtrado também por rins, por nefrídeos múltiplos que estão presentes em cada um dos metâmeros dos segmentos desses animais e filtram principalmente o sangue e o líquido na cavidade celomática. Muitos anelides, em especial os poliquetos, têm uma cabeça bem desenvolvida, como eu falei há pouco para vocês, com um gânglio cerebroide, ou seja, uma concentração do sistema nervoso que depois ele se estende ventralmente ao longo do corpo do animal todo, como um sistema nervoso ventral com pares de nervos para cada segmento, cada somito do corpo. A cabeça concentra os órgãos sensoriais, principalmente nas espécies mais encefalizadas, de poliquetos, por exemplo, e esses órgãos sensoriais podem ser pequenos ocelos, olhos até relativamente desenvolvidos, quimiorreceptores de olfato, de paladar, estatocistos para posicionamento do corpo e células táteis também. Algumas espécies apresentam reprodução assexuada por fissão e até por brotamento. São animais muito eficientes em se regenerar também, principalmente alguns poliquetos, eles de propósito cindem o corpo em dois, em vários pedacinhos aí, fazendo várias cópias de si mesmo ali ao longo dos somitos, ao longo desses metâmeros, desses anéis. Claro, também existe reprodução sexuada, né, esses animais podem ter sexos separados, no caso de vários poliquetos de vida livre, de livre-nadantes, né, e podem ser hermafroditas também, é o caso das minhocas, a gente ouve falar isso desde a escola, que tem um órgão especial relacionado à reprodução chamado clitelo. Esse clitelo, ele encapsula os ovos, então é como se fosse uma capa gordurosa que envolve o corpo do animal. Quando ele termina de reproduzir os óvulos fecundados, né, os ovinhos fecundados saem por uma abertura, se acumulam dentro do clitelo e depois é como se ele tirasse esse clitelo, desvestisse esse clitelo, formando um casulinho cheio de ovinhos lá dentro, as minhocas se desenvolvem ali dentro, quando elas eclodem, já saem várias minhoquinhas dentro de cada casulo desses aí. O clitelo também acaba ajudando a manter os ovos úmidos aí durante o desenvolvimento. Por conta de uma série de revisões sistemáticas feitas muito recentemente, a diversidade interna dos anelídeos tem sofrido um monte de mudança. É provável que esse vídeo mesmo fique rapidamente obsoleto por conta dessa evolução na compreensão da diversidade dos anelídeos. Mas vamos falar pelo menos da classificação geral que a gente pode falar nesse filo. Quando eu comecei a ensinar a zoologia, eu falava basicamente em três grupos de anelídeos. Os poliquetos, os oligoquetos e os irudinia. Hoje a gente sabe que os irudinia são um grupo dentro de oligoqueto e que os poliquetos também englobam os oligoquetos. Tem oligoquetos mais aparentados a alguns poliquetos do que outros poliquetos são aparentados entre si. Então, como que a gente classifica esses animais hoje em dia? Eles são divididos em dois grupos principais. Os errântia, que são os poliquetos errantes, que vagam pelo fundo do mar e em outros ambientes também. E os sedentária, que são os poliquetos sedentários ali. Eles ou são césseis ou eles formam pequenos tubos onde eles ficam dentro. Mas aí dentro a gente também tem o grupo dos equiúros e dos pogonóforos, que a gente falou agora há pouco. E o grupo dos clitelados, que incluem os oligoquetos, as minhocas, e os irudinhos, as sanguessugas. Por conta da abundância de muitos desses poliquetos, eles são super importantes na manutenção de populações inteiras de peixes. Alguns dos peixes, inclusive, que nós comemos, por exemplo, corvinas e robalos, são predadores comuns de poliquetos. Os sanguessugas também já foram utilizados para vários fins medicinais. Quando se imaginava que os humores, os líquidos dentro do corpo, eram responsáveis pelas nossas doenças e pelo nosso bem-estar. Quando uma pessoa estava muito doente, a ideia era tirar um pouco desses maus humores que a pessoa estava. Então, tirar um pouco desse sangue. E, principalmente, eles usavam as sanguessugas para fazer isso. Mais recentemente, a gente descobriu que esse processo era uma coisa relativamente indolor, tranquila, porque esses animais produziam tanto anestésicos quanto anticoagulantes, que agora a gente consegue extrair e sintetizar para uso medicinal. Isso sem falar no extremo papel agrícola que a gente tem para as minhocas, revolvendo o solo, fazendo uma aragem do solo natural, e adubando esse solo também, revolvendo ele, trazendo os nutrientes de volta para a superfície. Então, esses primos distantes da gente, os anelídeos, inventaram, independente de nós, seus corpos segmentados, como os nossos também são. Hoje, eles nos prestam um importante serviço na agricultura e até na medicina, mas eles também mostram para a gente como as histórias familiares são intrincadas. Quando a gente acha que entendeu quem é parente de quem, na verdade, ocorre uma revolução ali, você descobre que não era nada daquilo que você pensava originalmente. Falando dos anelídeos, a gente fecha o grande grupo dos Lofotrocozoa e passa, no próximo vídeo, a falar do maior grupo de animais que existe, que é o grupo dos Echidizozoa. Até lá, então, obrigado pela companhia e eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.